Olá pessoal, leitores e seguidores do CorelDRAW, pessoal que acompanha a gente nas mídias sociais e você que está aqui no canal com o sininho ativado. Se você não está com o sininho ativado, ativa o seu sininho que não vai ter nem vinheta e a gente vai direto para o CorelDRAW. A gente vai estar fazendo aqui um Instagram feed de múltiplas fotos, fotos tanto na vertical quanto na horizontal, sem precisar cortar muito o contexto da foto, né? A foto como um todo. E a gente vai fazer isso aqui com um sistema de PowerClip, que é bem simples, mas tem uns macetinhos que eu vou estar passando para vocês. O tamanho aqui é 640x640, você pode fazer o dobro disso também, depois multiplicar por 6. No 640x6 vai dar 3840, num documento de 640x640 a gente só aumenta ele aí na lateral, ok? Porque eu quero colocar 6 fotos, né? Usando apenas 5 fotos. Aqui embaixo eu tenho o layout, né? A nossa barra de layout que dá para você colocar o PowerClip num quadro e também remover de maneira mais rápida do que pelo menu. Mas você também pode usar o menu, se você preferir também usar o menu. Eu costumo usar aqui embaixo, que acho bem mais rápido de trabalhar com PowerClip, mas você pode estar vindo por aqui pelo do objeto também. E aqui no objeto você tem todos os parâmetros aqui, as configurações, né? Para você usar o PowerClip. E com o clique contrário também, a gente também tem acesso ao PowerClip, utilizando o arraste também, né? E várias formas de trabalhar com PowerClip. Eu vou estar dando um macete aqui para vocês, para fazer um documento tanto comprido na lateral como alto também. Aqui eu vou estar fazendo mais largo do que alto. Então eu vou estar usando 3.840, que é a medida que eu estou propondo aqui para fazer um feed diferenciado. Um feed que eu vi na internet, achei bem interessante. E vou estar dando um outro também aí logo em seguida, depois desse vídeo. Mas a princípio eu vou estar fazendo esses 640. Você pode multiplicar por 2, fazer o 1080, né? Vezes também 6 ou 7, a quantidade que você quiser colocar de imagens lá. Mas sempre você vai estar usando imagens no formato retrato e no formato paisagem. Que é para dar a intenção desta, desse efeito que vai dar agora quando a gente colocar no feed no final do vídeo. Aqui basta você segurar pelo lado aqui e copiar para o lado, clicando depois Ctrl D, você tem as cópias. Segura aqui o Alt, puxa para o lado aqui também, vou colocar na posição. Acho que eu esqueci um aqui, peraí. Isso, agora sim. Aí a gente aproxima aqui com F2. Vê se está certinho, está tudo ok. Vê também que oferece o outro aqui, que foi o erro que a gente deu ali. Agora segura o Alt de novo, pega todo mundo aqui. E o que a gente vai fazer? A gente tem vários Power Clips e vamos agora combinar eles. Vamos combinar todos esses Power Clips que estão aqui e combiná-los, são 6, né? Vamos combiná-los em um. Vai ficar um único elemento, mas vai continuar com as divisões ali embaixo. Vai continuar com as divisões ali e é isso aí que é a técnica para gente usar lá no Instagram. Eu vou buscar algumas imagens aqui aleatórias, fotos minhas mesmo, para não usar foto de ninguém, porque o YouTube está me lascando aí. Quase todos os vídeos meus não estão monetizando mais. Então vamos ver se dessa vez agora eu consigo monetizar com fotos minhas, né? Conteúdo meu. Eu sempre faço com conteúdo meu, mas não sei qual é a deles. Eu vou pegar 6 fotos aqui, mas eu vou escolher 5. Essa de baixo aqui talvez eu não coloque não. Então tem que ser uma no formato retrato e outra no formato paisagem, né? Ok. Vamos agora dar um F4 aqui para ver todo mundo. Com o Alt segurado aqui de novo, a gente seleciona todas e segura aqui embaixo. Com o Ctrl agora segurado, a gente diminui até um tamanho ali que seja satisfatório. Deixa eu dar um Ctrl V aqui e diminuir mais um pouquinho. Agora eu vou fazer um quadro em volta e de novo. Vou jogar aqui para dentro do Power Clip. Tem várias formas de fazer isso também, mas geralmente a gente larga em cima e, se não der certo, dá um clique contrário e joga para dentro. Caso contrário, você segura o W também, que às vezes ela também funciona ali, vai certinho já para dentro dos elementos. Vou deixar esse número aqui só para vocês gravarem o número. Pode ser o dobro, como eu disse. E agora a gente vai editar as posições aqui. Eu quero essa flor no final. A igreja eu quero lá na frente. Aqui as catarinas eu quero mais e o cavalo mais ou menos. O de cima ali eu não vou usar, não. Vou colocar aqui a flor de boldo, que o nome dessa foto é Sorriso do Palhaço. Uma foto minha também. O boldo estava sorrindo para mim de manhã ali. Eu tirei a foto desse cavalo aqui também. lá no Caledônia, na montanha do Caledônia, que tem dois mil e poucos metros de altura. Se você não conhece, vale a pena conhecer aqui em Friburgo. A igreja também, aqui no centro. Ok. Então, vai ficar nesse formato aqui. Os tamanhos dela vai ficar mais ou menos isso. Eu vou tirar essa de cima, que não me interessa. E ok. Dentro de cada Power Clip, eu vou ter também mais imagens, né? Porque eu combinei os elementos. Então, eu vou ter mais imagens. Vou tirar agora o... os elementos que não importam mais pra gente, ó. Agora eu vou quebrar ele ali depois. Aqui, ó. Você pode quebrar com Ctrl K também. Basta selecionar o objeto e quebrar. Agora o Power Clip vai ficar todo separado, mas dentro deles vão ter mais imagens também. Se você quiser deletar, deleta. Se não quiser deletar, não deleta. O excesso de imagem que tem dentro. Vou tirar a linha aqui em volta. Vai parecer que tem uma linha branca ali. Entre uma foto e outra. Entre o sorriso do palhaço ali, que é a flor do boldo, e as catarinas aqui. Deixa eu ver. Vamos dar uma olhada aqui perto. Mas parece que é uma ilusão de ótica mesmo. É, tá ok. Lá na foto, talvez não fique assim. Então, tem uma panorâmica aqui. Quase uma panorâmica. E no próximo vídeo a gente vai estar falando sobre panorâmica também. Espero fazer esse vídeo logo em breve pra vocês. Após esse mesmo, né? Eu vou dar um print aqui, só por via das dúvidas, pra gravar aqui as posições, ok? Dá pra fazer isso aí com esse programinha aqui. Shot, smart shot, alguma coisa desse tipo. Uhum. Cadê? Eu vou jogar esse print que eu fiz lá na área de trabalho principal, né? Na área principal. Tá embaixo da minha câmera ali, que eu não sei porquê dessa vez ela deu esse pane aí. Aí eu tive que botar o logo ali em cima. Ela não saiu nem pra área preta dela. Beleza. Vou dar um f4 aqui. Aqui eu tenho todos os elementos. Eu vou usar macro aqui. Vocês podem usar outra coisa. Mas eu vou deixar os links das macros pra vocês fazerem a mesma coisa. Aqui eu vou pressionar só o P pra jogar todo mundo no meio. E depois eu vou usar aqui o Move All Object. Primeiro eu vou usar o Fit to Page, né? Que ele vai colocar todos os objetos no tamanho do objeto. Vai colocar a página no tamanho do objeto. Depois seleciono todos. Vou na outra macro aqui. Que é mover todos para... cada uma pra sua página. Ele já cria as páginas. E já coloca cada uma na sua página aqui. Depois eu só tenho que colocar aqui no Exibir Classificador. Vou colocar isso um pouco mais aqui no meio. Ok? E vou exibir o classificador pra ver as posições aqui. Mudar as posições. Dá pra fazer isso pelo atalho que eu coloquei ali. Mas também na exibição. Tem lá exibição de classificação de página. Aí você pode colocar nas posições. É só arrastar uma pra posição da outra. Essa aqui é a primeira. Aqui eu tenho o cavalo que vai entrar ali no meio. Lá na frente o cavalo. Depois entra ali o boldo, né? O sorriso do palhaço. Aqui as montanhas. As catarinas. E aqui a flor é a última. Tá certo. Tá tudo no esquema. Você pode exportar isso aí da maneira que você quiser. Uma por uma. Mas eu já uso o macro também pra isso. O link também vai estar na descrição dessa macro. Vamos conferir aqui. Já tá sem linha. Já tá sem tudo. Já tá ok. Esse aí é o formato que eu quero. E é como que vai aparecer lá no nosso Instagram. Se você não segue a gente no Instagram. Segue aí. Arroba Corio na Veia. Tá ok. Aqui a primeira foto. E aqui você pode exportar por aqui por cima. Pode exportar pra web. Mas eu vou exportar usando aqui a Rion. Que também tá o link na descrição. Aqui ele pede pra salvar o documento. Já salvo. Eu vou salvar todas as páginas com 150 dpi na mesma pasta. Na mesma pasta onde foi salvo o arquivo. Vou dar um exportar aqui. Muito mais prático pessoal. Usar macro é outro nível pessoal. Você não perde tempo com coreodroma. Nem que a vaca tussa. O vírus aí da última temporada agora pessoal. Nem que a vaca tussa aí. O coronavírus. Aqui as imagens. Pronto. Agora se a gente jogar lá no nosso Instagram. Vai ficar uma maravilha. Depois eu vou tá fazendo aí o panorâmico pra vocês também. Vou pegar uma foto legal também pra gente fazer esse panorâmico. Pronto. Aqui vamos conferir só o documento. Já tá salvo o documento. Mas se você quiser salvar de novo. Vou voltar aqui só na minha base. E no próximo vídeo tá aqui o panorâmico também. Eu vou tá ensinando vocês a fazer esse panorâmico aqui. O princípio é o mesmo. O princípio é o mesmo tá pessoal. Se você quiser já tentar fazer. Nesse mesmo esquema que eu tô dando aqui no Power Clip. Você pode dar. Mas eu vou claro sempre dou um macete ou outro né. Por fora. Então não esqueçam aí de se inscrever no canal. Participar das nossas redes sociais. E dá o like. Dá o joinha. Vamos ver como é que ficou agora aqui no nosso Instagram. E aí você escolhe na sequência ali. Múltiplas fotos. Agora a gente põe na mesma sequência que a gente colocou lá né. A última é a flor. A primeira é a igreja. Depois vem o bolo do cavalo. A gente publica. Vamos colocar um texto aqui. Se você não conhece Lumiar. É a região onde eu estou. Lumiar Nova Friburgo. Região de água e montanha e mata. Mata Atlântica né. Região de APA. Proteção ambiental. Olha aí. Pronto. Tá feito. Valeu. Espero que vocês gostem. Não esqueçam. Inscreva-se no canal. Não deixe de dar aquele like né. E deixa seu comentário aí embaixo também. Diz pra gente o que você achou. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais pessoal. Meu muito obrigado a todos. E até o próximo vídeo. Do Corel na Veia pessoal. Tchau! 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 Abertura